Porfírio, mestre, no puro achismo, e aí ele já dá risada já, é preciso ter pressa para aportar nas ações do portfólio ou a gente deve ver bastante oscilação no mercado ainda? Quais são algumas das ações que devem demorar mais e por quê? Então, eu comento isso nas análises. Uma que chama bastante atenção que deve demorar mais, que eu imagino que deva demorar mais, é a MRV. Isso foi comentado ontem também com a ideia do Bradesco. Também, a Bradesco não está no portfólio, mas só para dar uma ideia de que é comentado a coisa como um todo, esse tipo de ponto de vista. E, novamente, lembrando sempre, alguma ideia, imagino o quê com base no que estou vendo? A Alpargatas é uma que deve ter uma caminhada a ser feita, mas eu nunca tenho como dizer como o mercado vai reagir com relação a isso. Eu esperava o mercado acordando para a Ocean Pact, consideravelmente mais rápido do que o que está acontecendo. Para mim não é problema ficar um pouco mais alocado ou não, me deram um desconto violento, eu estou entrando, estou comprando. Não é um problema, mas ali eu achei que fosse ser menos longo prazista. Nesse momento, o que mais me chama a atenção, que esticou o prazo até agora, porque a gente tem resultado vindo que eu não vi ainda, uma grande quantidade, mas a esticada de prazo, na minha cabeça, vem MRV, veio no trimestre passado. Alpargatas, nesse trimestre, mostrou ali, de fato, uma esticada. Mas fora isso, eu não sei se tem muitas aí que eu consiga ver, que eu consiga, de fato, fundamentar um longo prazo mais esticado. Eu acho que o Klabin está num momento muito próximo de começar a reagir nos números agressivamente, de moda, justamente, refletindo o preço. E Guatemi também acho que está bem nessa direção. Aí o resto eu vou depender dos resultados que vierem. Porque, assim, no caso de OceanPact, o Grid, por exemplo, a gente tem uma continuidade que vai fazer toda a diferença de mostrar o quão rápido aquilo ali deve refletir na operação financeira e, por conseguinte, talvez refletir no preço. Multilaser também, dependo bastante do próximo resultado para entender qual é a velocidade que aquilo ali pode acontecer. Minerva, eu acho que deve responder muito positivamente a hora que sair o resultado. Não entendo qual é o medo que estão do ativo agora. Acho que é falta de compreensão de tanto o funcionamento do ativo, porque está tudo mirado na direção certa e o povo está meio que com receio do ativo. Então, acho que o resultado mais a divulgação de dividendo deve ser bem positiva nessa divulgação agora desse trimestre. Mas acho que é isso, sim. Acho que Zemp é uma que eu estou angustiado de correr para cima o quanto antes. Então, Zemp, só que me mandaram aqui um negócio aqui que parece ser meio drástico. É, não. É o resultado do Banco do Brasil. Impressionado. De qualquer forma, espero ter sido claro, tá, Porfira? Então, não tem pressa de sair entrando em todas. Quando tiver dúvida pontual, não tem problema vir falar comigo. Em geral, eu deixo demonstrado nas análises o como eu acho que está reagindo mais ou menos agressivamente. Que me chama a atenção, que estica o prazo, que eu consigo ver claramente, que ainda não depende desse resultado, o grid e o champete, por exemplo, depende desse resultado. Mas que eu consigo ver claramente, Alpargatas e MRV devem ter um prazo. Eu não teria pressa para alocar ali correndo, tá? Mas devem ter um prazo maior. Mas são ativos ali que continuam na mesma ideia. É só que estica-se o momento quando eu vejo, tanto nos dois casos, todo um trabalho para lidar com... No caso da Alpargatas, as escolhas que foram feitas foram mais problemáticas. No caso da MRV, o momento setorial que a gente vive, tá?